Fala galera, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma abertura aqui comigo que vos falo Marcos Real Simoneto. Galera, hoje o tópico é polêmico, é polêmico, eu sei, a corretora pediu pra mim falar sobre stop loss e vou dar, trazer algumas coisas a mais do stop loss, vou dar uma rapidinha do FED aí pra galera, pra gente ir acompanhando, vai falta mais ou menos uns trinta e nove dias, trinta e oito, trinta e nove dias pra gente ver a nova decisão do FED, se vai subir, se vai manter a taxa de juros, então trazer um gráficozinho pra gente dar uma olhada. Recapitular aí, né, a questão da morte dos ricochetes da abertura da passada, lembrando, abertura passada eu falei sobre um método pra determinar o quanto você deve entrar em cada operação. Vou tá falando sim do stop loss, vou trazendo um bônus pra vocês que é uma crítica minha, que eu tenho a questão do risco ganho, né, então vou trazer dois exemplos de trades, né, pra ver o que mostrar algumas dinâmicas que a gente faz aqui na Emitim e deixar pra você pensar, refletir aí. Um olhar S&P 500, né, sempre eu falo uma semana antes do que que tô vendo pra S&P 500 e foi bem bacana o que a gente falou na semana passada. Então tudo isso aí pra fechar em vinte, vinte e cinco minutos, que é o tempo que a gente tem aqui. Lembrando, né, se você é iniciante, intermediário ou avançado, eu falo de uma maneira que todo mundo consiga entender, não deixe ninguém pra trás aí, sempre é o nosso jeito de todo mundo vir junto com a gente. Você que tá aqui, não deixe de se inscrever no canal, clicar notificações todas, porque a corretora faz muito conteúdo, muito conteúdo bom, né, feito por pessoas de verdade, que operam de verdade, e você clicando notificações todas, você vai receber o aviso. Ó, entrou vídeo novo, vem, que sem dúvida nenhuma, é um vídeo de qualidade, um vídeo muito bacana. E, é claro, dá aquele joinha, dando joinha, dá o coraçãozinho aí, o algoritmo fica super excitadão e entrega o conteúdo pra todo mundo, certo? Então, vamos lá, vamos devagar, que eu tenho pressa, como diria aquele livro do Daniel Coleman, mas vambora. Primeira palinha que eu quero dar aqui pra vocês, né, vou voltar esse gráfico aqui, daqui a alguns meses, né, essa é a atual probabilidade do que o FED vai fazer daqui a 39, 38, 39 dias, tá? 88,5% diz que ele vai manter a taxa em 0,25, 0,50 e 11,5% vai subir a taxa aí, tá? Isso é pra um papo mais adiante, mas já sinalizando aqui. Pergunta que eu quero sinalizar e fazer pra vocês, deixa aqui no comentário, você usa stop? Use stop? Vai ser bacana. Não, não use stop, tudo bem, pode deixar aqui, né? Eu uso stop, sou defensor de stop e a gente vai tá falando sobre isso aí hoje, né? Métodos de operar, botar stop, tanto analista fundamentalista, como analista técnico, vai, eu vou trazer a minha visão aí. Fazendo o nosso recapitulação do que é o trade, né? Do S&P 500, que eu falei semana passada, tá aí, né, a marquinha vermelha, que é a marquinha preta, 42, 42, aí, 44, 42, quem acompanhou comigo durante a sala essa semana viu ali que a gente tava com essa tendência ali. Tava aqui marcado semana passada pra vocês, hoje também, no final da abertura, vou tá falando o que eu tô vendo para essa semana que tá se iniciando, né? Sempre com uma semana antes, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas tá bem boa a assertividade aqui e marcando as regiões importantes pra próxima semana também. Caso você não me conheça, seja um prazer, um enorme prazer estar com você, se você já tá aqui com algumas semanas ou até anos, né? Muito obrigado, muito obrigado e você esteve aqui alguma vez, foi a sua primeira vez e, né, a gente se apresenta quando a gente não se conhece. Meu nome é Marco Real Simoneto, minha primeira operação foi em 2005, mercado à vista, né, mostrei o boleto esses dias daquela época e em um determinado momento eu fui buscar a antiga BMF, né, mercados alavancados, por exemplo, você tá operando na Active Trades, você tá operando uma conta margem, uma conta alavancada. A alavancagem é ótima, galera, pra dar o up no nosso patrimônio, porém, contudo, se você não sabe manejar o risco, como a gente falou na semana passada lá, você vai quebrar mais rápido que coelho e ricochete, né? Na próxima slide eu vou dar uma palavrinha sobre isso. Academicamente falando, sou graduado em Marketing, sou pós-graduado em Finanças e Investimentos, tenho mestrado em Finance Banking lá na Espanha, sou analista certificado CNPIT, então sou autorizado pela CVM, pela PMEC pra falar de mercado, né, da call de trade e tudo mais, né? Minha sugestão é sigam o arroba MTBR, que tem os 30 segundos, por exemplo, aonde eu digo, né, mostro, compartilho algumas ideias técnicas que eu tô vendo aí nos mercados que eu tô operando. Da semana passada, né, eu trouxe esse gráficozinho, né, que é a morte dos ricochetes. O próprio estudo mostrou que quando a gente tem uma, uma, vamos dizer assim, um range, um intervalo pra poder usar o risco, você pode usar o risco por operação que você quiser, ninguém te ofer, te força nada, ao menos não deveria forçar, mas a gente tem também o estudo que quanto mais perto do risco insano e do suicida, muito provavelmente o seu retorno é pequeno ou até negativo, né, isso é que mostra a figura, tá? Então, tem interesse em saber quanto deveria investir por trade, dá uma olhadinha lá. Lembrando, quem tiver interesse na sala da Emitim, é onde você vê a operacional, gestão de risco, mindset, tudo ao vivo lá, certo? Das nove às onze da manhã, de segunda sexta. Foi uma semana muito, muito boa, quem teve conosco e segue o nosso trabalho viu, várias vezes a gente fez o setup de abertura e conseguiu o nosso gain total da sala, fechando muito antes de duas horas aí. Bom, vamos lá! Falar de stop, que é um tema polêmico, mas é um tema muito interessante. Eu sou, já digo aqui, defensor do stop, antes de você entrar no mercado, por favor, na minha visão, melhor maneira é ter o seu stop e o stop gain, que o pessoal fala, né, o stop loss e o stop gain. Pra mim, stop gain, tá? Stop a parte aonde eu vou sair da posição, né, o fechamento da operação. Por que que eu falo isso e volto a dizer que é um fechamento? Porque muita gente não entende. Quando você entra comprado no mercado, esperando que o mercado suba, pra você sair, você faz uma ordem de venda. Alguém teve que comprar, entendeu? Você saiu, mas alguém teve que comprar. Isso é muito importante, apesar de ser simples, muita gente aí, os avançados esquecem. Pra quem é eleitor de fluxo, né, a gente tem um fluxo aí, né, então ordem blocker, também a gente tem ordem aí. Então fiquem ligados, toda vez que você tá comprado, pra sair da posição é uma venda, né, e toda vez que você tá vendido, pra sair da posição é uma compra. Seja stop gain ou seja stop loss. Então você comprou, o mercado começou a vir pra baixo, a sua venda é o seu stop loss, é aquela distância que você aceita perder, né? Então, entenda que sempre a saída é a posição contrária, a posição de entrada, então se você entrou esperando o preço subir, mas o preço caiu, você foi estopado porque vendeu. Você vendeu esperando que o preço caísse, mas o mercado subiu e você saiu da posição, você fez uma compra, foi estopado, certo? Aí maneira de colocar stop, tem milhares maneiras de colocar stop, eu trouxe pra vocês as que eu mais vejo, eu uso, né, e não uso todas, é óbvio, mas essas que eu tenho mais contato com as pessoas que uso, níveis técnicos, baseados em indicadores, níveis matemáticos, baseado em monetário, ou inclusive você, meu analista fundamentalista, você usa valor patrimonial, estimativa de queda de rentabilidade, margem bruta, você faz o cálculo que você quiser, né, pra sair daquela operação. Também vou estar falando sobre isso, compartilhando com vocês um gráficozinho que a gente faz aqui na MT, né, pra fazer análise de valor aí, de valuation, aquela coisa toda. Maneira mais fácil que eu trouxe pra mostrar pra vocês o problema de não, de movimentar o stop, que é o tópico que a corretora me pediu pra falar, é trazer um exemplo, tá, trazer uns exemplos reais da minha conta aí, do que aconteceria se você movimenta o stop. Vou estar usando o S&P 500 aqui, pode colocar o S&P 500 em 4 horas, certo? E aí você vai ver um erro que muita gente comete, e o que que acarreta, principalmente mostrar aqui, qual é o efeito prejudicial de fazer isso, tá? Então, colocando o trade aqui, botando o indicador de entrada de posição, vocês, aqui ó, vou voltar no slide, vocês verem aqui, eu tô no mesmo gráfico, tô querendo operar aquele martelo ali na ponta, onde tá minha flecha vermelha, tá? Que agora, quando eu coloquei o indicador de posição, que é o indicador que eu utilizo pra colocar corretamente o meu volume no mercado, né, no mercado internacional, eu uso o indicador, certo? Então, 1% da conta, ali, entrada no azul, né, e pra cima, né, tão importante agora pra vocês, né, mas simplesmente a gente vai falar sobre isso depois, né, que é o bônus, falar sobre risco ganho, aquela coisa toda, mas eu quero aqui que você se concentre na questão de o tamanho do stop, 364 pontos, tá? Tô arriscando 1% nessa operação, beleza? O que que acontece? O trade vai evoluindo, eu entrei a mercado, né, entrei ali na linhazinha azul, e o mercado, como você pode ver, ele começou a vir perto do meu stop. E nesse momento que o preço se aproximou da minha linhazinha, eu resolvi baixar o meu stop para esse nível, esse novo, outro nível técnico, com 672 pontos aí de stop. Então, meu stop, que era tradicionalmente 200 dólares, agora vai ser 394. Parece um pequeno, né, de 200 pra 400, simplesmente dobrou. Mas, mas, o pessoal que costuma aumentar stop não pensa isso. Então, aqui a gente tem uma consequência muito grave na disciplina, especialmente na questão de gerenciamento de risco. Então, eu tinha um stop, ó, vou voltar aqui no slide pra você ver, um stop e aumentei o stop para 672 pontos, tá? Então, monetariamente eu tava arriscando 200 dólares, e agora estamos arriscando 394. O que que aconteceu? O preço continuou indo contra a minha posição, e aí eu resolvi movimentar o meu stop ainda mais. Eu baixei mais o meu stop, agora com 896, medo de tomar stop, certo? Muita gente tem esse medo. E agora, se você olhar, eu estou arriscando nessa mesma posição, 525 dólares, com 97, praticamente 2,64% a conta. E aqui eu quero que você preste atenção. Inicialmente, eu tava aceitando arriscar 1% por trade. Você pode usar o método que você quiser, eu gosto de usar porcentagem, tá? Acho que é o que mais respeita a minha habilidade como trade. Quando eu vou subindo o valor da minha conta, o montante financeiro vai aumentando, mas a porcentagem aí sempre a mesma. Beleza? Então, no início, quando eu fiz análise, eu não estava no mercado, eu segui meu manejo de risco, que é no máximo 1% por operação. Não estou recomendando que você use 1% de operação, tá? Mas aqui um exemplo de 1%. Bom, num segundo momento, assim que o preço correu contra a minha posição, ou seja, chegou perto do meu stop, eu aumentei o meu stop, e ao aumentar o meu stop, a minha perda foi pra 394%. Se eu for estopado, teria que bater, se eu fosse estopado, o mercado correndo pro meu direção do stop, eu ia perder quase 2% da minha operação, da minha conta. Isso é 1,98%. Não contente, o preço continuou caindo, eu aumentei ainda mais o meu stop, esperando que o preço voltasse, e, neste momento, poderia estar perdendo 2,64% se eu for estopado. Você vê que isso é um comportamento muito comum, especialmente pro pessoal iniciante, ou pessoal que tem medo de tomar stop, né, que acha que toda operação que entrar vai dar lucro. Não é verdade, tá? Toda operação que você entrar, você pode ganhar, você pode perder, você vai cair na tal da famosa estatística do seu setup. Mas, voltando aqui, olha como deturpou a análise, por estar no mercado, que é o eu operador, eu analista, né, não temos tempo aqui de fazer essa live, mas, você vê que, por um motivo A, B ou C, você foi aumentando seu stop, e você mais do que duplicou o seu risco nessa operação. E isso é muito brutal, porque aquela operação que era pra ter saído com 1% de stop, agora, se for estopada, vai sair com 2,64%. É muito. É assim que a maior parte das pessoas quebra no mercado, né, então, cuidado. Ao movimentar o stop, o efeito real é esse. Porém, por que que tá mostrando assim, é tão simples? Quando nós estamos realmente operando no mercado, a gente não se dá conta. Faz aí, né, eu sei que você é super top, mas, mexe seu stop, vê ali, ah, eu não vou ser estopado, porque é um aumento de volatilidade do mercado, aí você aumenta o seu stop, depois é estopado com um prejuízo enorme, você xinga todo mundo, sai quebrando com o mutador, e quando, na verdade, era muita coisa muito simples, né, era só dar respeitado a sua própria análise, mas eu vou estar falando como resolver isso aí um pouquinho pra adiante. Mas, eu quero também, o bônus que eu quero trabalhar hoje com vocês, é a questão do risco ganho. Olhem só, essa é a mesma operação, lá no início, para o segundo, né, olha o risco ganho. No início, eu tava arriscando com duas parciais, eu gosto de fazer parcial, não interessa aqui o nível, né, mas a minha saída final seria 1.47 R, isso é 1 pra 1.47, quase 1 pra 1,5. Quando eu fui aumentando o meu stop, certo, que chegando aí 896, prestem atenção, que a minha última saída tá de 1 pra 0.59, 0.60, vamos deixar. Então, o que que é isso? Eu tô arriscando 1 pra arriscar 0.60. O que que acontece aqui? As pessoas esquecem essa relação, né, e eu vou criticar ela daqui a pouco, mas ela é importante, especialmente se você tá iniciando, porque o grande erro foi aumentar o stop. Aumentar o stop, manteve o seu alvo, o seu risco ganho foi cada vez diminuindo. E o que normalmente acontece quando você faz isso, tá, tem vários gatilhos mentais que são acionados, você comumente faz aquilo que a gente fala no mercado, ganha como um gatinho, mas perde como um leão. Isso não vai ser saudável pra você no médio, nem no longo, nem no curto prazo, né, mas especialmente no médio e longo prazo aí. Ser meu analista técnico, eu não deixei pra você de fora não, tá, esse é um estudo que a gente faz aqui na Emitim, de ações, né, e tem vários indicadores aí, né, lucro por ação, preço por EBITDA, preço por ativo, ROI, ROA, ROIC, dividend yield, dividend payout, tudo mais. São estudos, né, que a gente faz, e você também tem que determinar um momento de sair da posição fundamentalista. Quando é que é esse momento? Existem várias métodos, assim como tecnicamente existem várias maneiras, fundamentalmente existe também várias maneiras, né, é o acompanhamento da empresa, seja por fluxo de caixa, seja por múltiplos, o que que tá ficando abaixo, tá diminuindo a receita operacional, tá aumentando a receita líquida, o que que tá acontecendo com a empresa, até quando, meu analista fundamentalista, você acha que essa empresa é rentável, ela pode dar a volta por cima, qual é o teu stop loss? Essa é a pergunta, qual é o teu stop loss? Quando essa empresa deixa de ser interessante você ter no seu portfólio? Existem vários métodos, eu mostrei aqui alguns, né, de múltiplos e tudo mais, mas você pode fazer do jeito que você quiser, mas você analista fundamentalista, também tem que ter um stop, todo mundo, ah, o fulano não tem, tem, quando ele sai de uma posição, o fundo sai de uma empresa, é porque aquela empresa ele não vê mais futuro, ele não vê mais poder de agregar valor, por quê? Muito provavelmente os números já caíram bastante, chegaram no piso, stop loss, e aí eles finalizaram. Por quê? Aqui também o pessoal fica meio louco comigo quando eu trago a magazine, mas eu tenho que trazer a magazine, né, porque a maior desculpa de quem não usa stop no longo prazo é porque é buy and hold. A filosofia buy and hold não é buy and full, né, não é isso, né, existe um acompanhamento da posição, existe você acompanhar o fundamento da empresa, ver se a empresa continua fazendo, se ela não tá expandindo pra um mercado que não tem nada a ver com ela, porque buy and F, galera, é muito ruim, tem vários casos, vários casos, vários casos, por isso que buy and hold não é buy e esqueça-se, então a gente tem que acompanhar, sim, certo? Trazendo bônus aqui, já chegando quase no meu limite de tempo, mas a minha crítica à questão risco-ganho, sei que é um pouquinho mais avançado o tópico aqui, né, então faça algumas ressalvas, você que é iniciante, intermediário, sempre cuide com o seu risco-ganho. Você que já tá um bom tempo no mercado, já tem estatística do seu método, já tem ali bons tempos, quadros, janelas de operações, você sabe que você varia entre 50, sei lá, 60 e 70% de assertividade, o seu risco-ganho é tanto, o que eu quero trazer aqui com um trade que a gente tomou, tá, e no Euro USD, mas eu quero mostrar pra vocês toda a dinâmica do trade, né. Entrada em cima de uma zona de confluência de fatores, esse é o meu gráfico, tá, podem copiar as linhas ali. Uma entrada em cima da confluência de fatores, sempre aí arriscando 1%, tá, é uma sugestão, não é uma indicação, simplesmente você deve fazer baseado no seu setup que você tem, tá. Então, arriscando 1% e notem que a minha primeira parcial seria em quase 1 para 1, né, é 1 para 0.9 e a minha segunda parcial em 1.92, isso aí é quase de 1 para 2, tá. O que eu quero mostrar pra você é isso aqui, é o próximo slide. O que que acontece? Esqueçam o valor ali em dólares, tá, porque aí foi calculado eu modificando o stop que eu queria mostrar pra vocês. Quando eu trago o meu stop pra perto, né, aí tem várias maneiras de fazer isso, eu chamo como administração da posição, eu faço um parcial e faço algumas coisas com a administração da posição, ela é muito além de administração de risco, tá. Quando eu trago o meu stop para o meu break-even, ponto de entrada, olha o que acontece com o risco-ganho. Aquele risco que era 0.9, tá 20.43, o outro 43.62. Ainda tá essa diferença porque eu botei um pouquinho pra baixo do ponto de entrada, se eu botar no 0 a 0 é impossível calcular, né. E aí é que fica a minha crítica, se você, como você trabalha, se você tem só um alvo e não mexe o stop nunca, ok, o risco-ganho é válido, mas se você faz gerenciamento de posição, né, especialmente aí pra quem é day trader, né, e faz algum gerenciamento, swing também faz, também faz gerenciamento, cuidado com o risco-ganho, existem outras métricas muito mais interessantes que vão te dar esperança matemática positiva, isso tem que sentar e estudar o seu método, a método, tá. Então cuidado, risco-ganho é importante? É, mas não é tudo, muito cuidado, porque ele pode variar como eu mostrei aqui pra você. Então, vamos dar uma fechada pra apresentar o S&P 500, ordem de stop é basicamente, olha pros meus olhos azul, azuis aqui, é basicamente, eu tô de azul, tá, meus olhos não são azul, mas eu tô de azul, basicamente é quando a sua análise diz para você mesmo, segundo o seu critério, que não é mais interessante estar naquela posição. Então respeite a sua própria análise, respeite o seu próprio sistema, certo? A pior coisa que pode acontecer não é o stop, a pior coisa que pode acontecer pode ser, aquele exemplo que eu trouxe, é você mover o stop e o mercado voltar e te dar gain. Sabe por que isso é pior? Porque vai minar tanto o seu mental, o seu operacional, a sua gestão, que você não vai ter mais gestão, porque tanto importa, vocês viram que eu saí de 1% e cheguei a 2.64, no exemplo, rapidamente, rapidamente, né, e quebra com qualquer gestão isso. Notem que meu operacional foi para o saco, porque meu stop não é meu stop, eu posso mudar a hora que eu quiser, e a minha mente entendeu o quê? No momento que eu botei um stop maior, o preço voltou e foi lá em cima, então, o que registrou na sua mente é gain, é gain, é gain. E pode ter certeza que esse gain vai te custar, muito provavelmente, a conta. Uma outra característica que eu queria evitar, trazer aqui rapidamente para você evitar com stop, não é nem o trade de vingança, que o trade de vingança realmente seria algo muito mais nervoso, né, a gente fala isso numa, quem sabe numa abertura diferente aí, mas vai para frente. O problema é o mão de alface com o dobro de volume, é o mão de alface com o martingueio, tudo junto. Então, isso vai quebrar a conta igual coelho-recochete, tá? Por quê? Você já está como coelho-recochete usando um risco avançadíssimo, aumentado, ou insano ou crítico, né? Crítico e insano. E aí, o que você faz? Você toma aquele stop, você aceita o stop, automaticamente você não quer aceitar aquela perda, você entra virado, então, se você estava comprado, você foi estopado, você já entra, então, vendido, o mercado não para de cair, agora ele vai cair, você não faz uma análise, você está dominado psicologicamente, você é preso da emoção, essa é a verdade, certo? Você entra dobrado, você entra virado e entra dobra para recuperar mais rápido. Aí o mercado volta a subir, aí você realmente já foi a conta. Parece brincadeira isso que eu estou falando, mas é o que mais acontece. Infelizmente, porque tem um trabalho para ser feito, né? E não é ler livrinho ou dizer aí frases bonitas, que dê necessário para vencer o medo do stop. São necessários alguns trabalhos, né? Isso é necessário, você lapidar em você. Mas, meu Deus do céu, né? Se eu falar que, ó, o que aconteceu, a análise está errada. Aí, se eu falo isso, sai aquela coisa. E a verdade é essa. A verdade é que você fez uma análise, e o mercado disse que não está nem aí para a sua análise. E está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque você não entendeu o que é o mercado ainda. O mercado, ele é nem toda a ordem que eu entrar, meu analista fundamentalista, nem toda a ordem que eu entrar, meu analista técnico. Aprenda isso que isso vai fazer diferença total no seu trade. Vai ser gain. Por mais do que o seu ego queira, por mais do que você seja o melhor analista, eu sei que você é muito bom, certo? Mas vai ter stop. Aceite isso. É a natureza do mercado. Eu sei quando a gente fala, lá no início da abertura, isso, né? Ah, isso eu já sei. Aí, quando você entra no mercado, a gente vê muita gente pulando e não aceitando stop. Stop faz parte. É isso, né? E mexer no stop, ou mão de alface, ele é resultado não só de medo, ele é resultado da ganância, é a ganância escondida, insegurança, entre outras coisas aqui. Mas, aceite o stop. Aceite o stop. Trabalhe no seu método. Respeite o método. E, caso queira sempre melhorar, e eu recomendo que você queira sempre melhorar, foca no processo. Foca no processo. Como eu posso otimizar o meu stop, como eu posso otimizar o meu risco, a minha gestão, isso é a grande melhoria, tá? Não é ficar dobrando a mão, que isso normalmente vai quebrar. Bom, galera, pra essa semana, fechando aqui, é sempre 500, fiquem de olho, 45,10 aí, e 43,82.15, são duas regiões, pra quem é analista gráfico, a gente tá de olho aqui. Grande abraço, uma excelente semana, excelente trades pra todo mundo, que opera de verdade, controlem o risco, não sejam coelhos ricochetes, controlem o risco, e determinou o stop, mantém ele lá. Tá bom? Você que não usa o stop, tem problema, se o seu método gera retorno positivo, isso aí, esperança matemática positiva, o importante é que ele faça sentido pra você. Grande abraço, e boas operações pra todos nós, que operamos de verdade.